Antes de partir aqui para o nosso processo de correções, melhorias, muitas coisas que têm que ser melhoradas aqui no nosso projeto, o que nós vamos fazer agora? Vamos finalizar o nosso CRUD, embora ela tenha validações, que eu já entro na parte de melhorias, vamos criar aqui o nosso Delete para zerar o CRUD. Vamos ver aqui as nossas rotas, vamos criar a nossa rota. Essa rota vai ser do tipo Delete, então veja que o Laravel tem rota para isso. Autocomplete que já me atrapalhou. O URL vai ser Supports, barra o ID, que é para deletar. Vamos utilizar aqui o nosso SupportController. Pegamos aqui o método Troy, lembrando se a imagem da câmera não está atrapalhando. Então o método, ou seja, a action do nosso Controller vai ser o Destroy. O name vai ser Supports.Destroy. Pronto. Rota criada, vamos lá no Controller. E vamos criar o nosso método Destroy. Public Function Destroy. Aqui eu recebo o ID. Esse é do tipo RING ou inteiro para o nosso ID. Primeira coisa, recupero o item pelo ID, verifico se existe ou não, como a gente fez aqui. Posso um RedirectBack. Poderia dar um erro, como você quiser. O suporte, por enquanto, eu vou pegar assim. Encontrou a beleza. Aí eu já poderia fazer o Delete aqui direto. Para a alternativa. Fazer aqui um... Delete. A esse Delete, eu posso passar um Array ou pego o próprio objeto. Existem formas de a gente fazer isso. Ok, agora eu faço, pego esse suporte. Se não for RedirectBack, porque existe. Faço um Delete. E depois, redireciono lá para a listagem dos suportes. Dessa forma. Beleza? Bem simples. Lembra que eu podia ter encadeado o Delete aqui. Sem problema algum. Vem aqui. Ah, agora eu tenho que colocar onde eu vou colocar o nosso Delete. Eu vou colocar o Delete, a opção, aqui, na nossa listagem. Então vem aqui na nossa listagem. Ou seja, na listagem do single suporte. Vem na Divis Sources, dentro de Views, dentro de Admin. Temos aqui o nosso Show, onde tem os detalhes. Aqui eu vou colocar um formulário, porque como é um action do tipo Delete, é uma submissão. Ou seja, eu tenho que mandar um formulário. Formulário. Então, eu deixo o post, a action. Route. Qual é o nome da nossa rota de Delete? Então, supports.destroy. Preciso passar o ID do suporte, que é para deletar. O suporte. ID. Legal? E aqui dentro desse form, eu posso simplesmente ter um input para submeter esse formulário. Vai ser o nosso, então, o botãozinho, tipo, tipo Submit. Submit. Chamado deletar. aqui, atualizo. Aqui eu vou deletar. Depois a gente vai dar uma estilizada nele, obviamente. Se eu clico em deletar, não vai dar certo, porque ele vai fazer a rexão do tipo post. Então, veja. O método post não é suportado nessa rota. Não é mesmo. Então, tem que ser a rexão do tipo Delete. Como a gente faz isso? Aqui é o nosso, criativo on method, o nome de Delete. Para indicar qual que é o verbo HTTP. Volto aqui. Equalizo. Você dá um control, vai ver que agora criou o nosso hiding method, o nome com o velho de Delete. eu mando enviar. Eu, 404, 419. Por quê? CSRF. Rexão do tipo post sem o nosso token. Vem aqui, e coloca a diretiva CSRF. Volto aqui. Valizo. Agora você dá um control. Tem aqui o token para validar esse request. Mando deletar. Deletou com sucesso. Então, veja que o nosso processo de Delete também funcionou e funcionou com sucesso. ela é extremamente simples. Então, é isso aí e bora para a nossa próxima aula. Tchau.